Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu tô trazendo vocês aqui no meu quintal, porque eu tô usando um adubo nas minhas plantas aqui, pessoal, que eu tô amando esse adubo. É um adubo simples de fazer, custo zero, né? E eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu tô vendo assim o desenvolvimento das minhas frutíferas, tão florando com esse adubo, depois que eu passei a usar ele. Tô vendo assim o desenvolvimento dos meus vasos de planta, florando assim. Então é maravilhoso. Então eu tô trazendo hoje, compartilhando com vocês aquilo que eu faço aqui na minha casa, que eu gosto e eu tô passando pra vocês, tá certo? Então vamos pra esse vídeo que tá maravilhoso, pessoal. Pessoal, já vou começando a mostrar pra vocês o meu vaso, como tá, explodiu de flores, tá vendo? Que maravilha, ó. Tudo florzinha que saiu, ó. Depois que eu passei a usar esse adubo, ó. Maravilhoso, pessoal. Então tá aqui o resultado do adubo, muito bom. Aqui também eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui explodiu, ó, tá vendo? Essa aqui, olha essa aqui, pessoal, que maravilha. Tudo o adubo que eu tô usando. Então esse adubo, assim, ó, eu tenho certeza que vocês que gostam de planta, como eu sou louca por planta, vai amar, pessoal. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui minha flor de maio, olha. Tá vendo? Com esse adubo aqui, ó, que eu vou ensinar pra vocês. Como tá minha flor de maio, maravilhosa. Tá vendo? Mais botão aqui, ó, só pra sair, ó. Muito bom mesmo, pessoal. Pessoal, vou mostrar pra vocês também, ó, o meu lírio da paz, ó. Que também eu usando esse adubo. Fazia tempo que ele não dava flores mais. E agora com esse adubo que eu tô usando, ó, explodiu, ó, ó, um monte de floral aqui, aqui embaixo, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Deixa eu abrir aqui, olha aqui. Tá vendo? Saindo aqui em cima. Então tá assim, eu tô amando esse adubo, pessoal. Tá vendo? Mais aqui, ó. É muito bom esse adubo. Pessoal, eu quero mostrar pra vocês também as minhas peperônias que eu comprei essa semana. Olha que coisa mais linda. Eu era louca pra ter essa varia gata, ó. E eu não tinha, porque eu tenho da verde, né? Daquela que é bem verdinha. Eu tenho ela. Já há muito tempo eu tenho. E agora eu comprei essas duas aqui, ó. Maravilhosas, lindas, né, pessoal? Então eu tava louca pra achar e eu encontrei essa semana. Aqui é difícil achar, sabe? Essas plantas, assim. E eu, nossa, fiquei muito feliz. Pessoal, aqui, ó, meu pé de seriguela. Tá vendo? Nunca tinha dado seriguela. Tá num vaso ele. E eu comecei a usar esse adubo. Olha como ele tá. Deixa eu ver se ele ligou. Ela explodiu, tá vendo? Olha. Eu vou mostrar também o pé de limão pra vocês. A primeira floração dele também, pessoal, ó. Tá cheio de limãozinho. Não sei se vai segurar, né? Mas... Tá cheio. Explodiu, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tudo limãozinho pequeno, tá vendo? Ó. Então, vamos parar de enrolação, pessoal. Já mostrei pra vocês minhas flores, as frutas. Agora vamos pro que interessa, que é o adubo. Então, pessoal, vamos na receita, né? Então, pessoal, eu vou usar nessa receita, ó. Duas colheres de farinha de casca de ovo, tá? Eu trituro ela no liquidificador e fica essa farinha assim, ó. Então, uma. Duas. Eu já trituro bastante, tá vendo? Ó, e deixo assim no vaso, ó. Aí é só eu pego e vou usando. Fica mais prático. Aí, aqui, ó. Eu vou usar também nesse adubo, pessoal. A farinha de osso. Pessoal, se você não tiver aí na sua casa a farinha de osso, você pode usar o esterco de galinha, que dá certo também, tá? Quando eu não tenho a farinha de osso, eu uso o esterco de galinha e floresce do mesmo jeito, tá? É maravilhoso o esterco de galinha também. Ó, eu vou colocar aqui duas colheres da farinha de osso, ó. E também eu vou usar a cinza de queimada, tá vendo? Mas, Tereza, a cinza de queimada é difícil de encontrar. Pessoal, se aí na sua cidade tem pizzaria, forno a lenha, vai até lá e peça que eles dão, entendeu? Você peça a cinza, vai lá e pega pra você colocar nas suas plantas, porque a cinza é maravilhosa, principalmente pras raízes das plantas. E também pras frutíferas, pessoal, ela adoça o fruto, ela deixa o fruto mais doce, a cinza, tá? Então, eu vou usar aqui essa colher aqui de cinza, eu não vou usar mais do que isso, porque ela é forte, então você não pode usar muito, tá? Então, eu vou usar aqui uma só, tá? Então, é duas de farinha de osso, duas de casca de ovo e uma de cinza, tá certo? Aí, nós vamos mexer esse adubo aqui, ó. Vamos mexer pra misturar bem. Aí, pessoal, você pode usar esse aqui, esse adubo, em qualquer planta. Você pode usar em suculenta, folhagem, frutíferas, tudo que der flor, você pode usar, que é maravilhoso. Aqui eu tô trazendo essa planta aqui comigo, ninguém pode, minha que tá lindíssima, ó, tá vendo? E nós vamos adubar ela, que é uma folhagem linda. E aqui, ó, no canto do vaso, eu vou colocando. Aí, você pode falar, mas, Tereza, com quanto tempo eu vou fazer essa adubação? De quanto e quanto tempo? Pessoal, de 30 em 30 dias. A cada 30 dias, você vai vindo em todos os seus vasos e vai fazer isso. Você tem que misturar na terra, tá? Ó, você tem que misturar pra quê? Pra que esse adubo venha penetrar na terra, pra que venha soltar os nutrientes pra sua planta, tá certo? Aí, você fez isso, ó. E agora, o que a gente vai fazer? Regar, pessoal. Regar bastante, ó. Pra que esse adubo venha entrar aqui dentro e ir pras raízes, entendeu? E aqui, você vai ter sua planta maravilhosa. Faça esse adubo, pessoal, que vocês vão amar. O resultado é demais. Eu mostrei pra vocês aí, né? As minhas plantas, como tão lindas. E eu só tô usando esse adubo. Eu não tô usando outro adubo, pessoal. Porque eu tenho muita planta aqui na minha casa. E se eu for, assim, comprar mesmo, eu vou gastar muito. E isso aqui, o custo é zero. Casca de ovo, eu guardo, trituro. A única coisa que eu comprei aqui mesmo, né? Foi a farinha de osso, né? Mas, se você tiver o esterco de galinha aí na sua casa, não precisa. É só você pegar o esterco, misturar com a cinza e com a casca. E tá um adubo maravilhoso. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Tô compartilhando com vocês aquilo que eu faço aqui na minha casa, que eu gosto, passo pra vocês, tá bom? Olha, se vocês gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha pra mim, tá, pessoal? Pra que mais pessoas consigam ver o meu vídeo, tá? Olha, fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês. Fica agora com essa lindeza de planta aqui, ó. Que é maravilhosa, tá? Hoje eu tô adubando as minhas plantas aqui, tá? Tudo virado aqui no quintal. Que hoje eu tirei o dia pra fazer isso. Eu falei, eu vou gravar o vídeo aqui pro pessoal. O pessoal vê esse adubo maravilhoso. Às vezes, você tem tudo na sua casa. Uma coisinha simples, né? Mas que faz a diferença, né, pessoal? Então, ó, um grande beijo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Nunca desista dos sonhos de vocês, pessoal. Vá em frente, tá? Lute pelo aquilo que vocês querem e gostam. Olha, fica com Deus. Que Deus abençoe a família, a casa, os filhos de vocês. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo, pessoal.